Chegou a sua hora de levar para sua garagem um zero quilômetro e o melhor zero quilômetro está aqui na 15 de novembro, na Vox Volkswagen. Afinal de contas, você merece ter um Volkswagen zero quilômetro na garagem. Felipe, bom dia. Bom dia, Fábio. Isso mesmo, você merece. E o mês de setembro é o mês da independência. Venha conquistar sua independência. Eu e minha equipe estamos te esperando aqui na Vox. Olha só a primeira oferta desta semana da linha zero quilômetro da Vox Volkswagen. Eu tenho para você o novo up a partir de 38.240. 38.240 é para você vir para a Vox Volkswagen e fazer a melhor negociação. Para esta semana tem Vox 1.6 a partir de 49.990. 49.990. Nesta semana, Gol Trendline 2018 completo com uma pequena entrada, mais 36 vezes de 599 regais. 36 vezes de 599 regais. E para esta semana tem Amarok com taxa zero. Amarok, nesta semana, tem taxa zero na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Para fechar as ofertas da linha zero quilômetro, para esta semana nós preparamos o Jetta a partir de 84.990. 84.990. Afinal de contas, você merece ter um Volkswagen zero quilômetro na sua garagem. E o local certo é aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro.